A oficina sobre trilhas de longo curso promovida pela gerência do Parque Estadual de Monte Alegre Pema faz parte de um projeto voltado para o turismo na região. A atividade contou com a participação de estudantes de turismo da Escola Tecnológica ITEPA, moradores das comunidades próximas ao parque e guias turísticos da própria unidade de conservação. Mas também uma rede de trilhas que possa conectar o parque a outras áreas verdes, outras áreas protegidas, outras áreas de relevante importância para o meio ambiente, para o meio natural e também cultural aqui de Monte Alegre. E isso vai proporcionar recriação com mais qualidade, geração de renda para a comunidade local e também conservação desses ambientes, porque todo mundo sabe que as trilhas são muito melhores em um ambiente natural conservado. Então, possibilitando essa geração de renda a partir do nosso patrimônio natural, cultural, a gente tem a preservação deles. Então, as trilhas são uma ferramenta poderosa para que possamos trazer conservação tanto da natureza como da nossa cultura local aqui de Monte Alegre. Todo mundo junto, integrado, para poder planejar esses roteiros que devem ser materializados por meio das trilhas sinalizadas. São três dias de atividade de campo, onde a gente tem dois objetivos. O primeiro é percorrer os caminhos. E o segundo é que possamos mapear os serviços que são oferecidos ou que podem ser oferecidos ao longo do caminho. Por exemplo, hospedagem, alimentação, manutenção de bicicleta. E tudo isso para que possamos ter essas trilhas, esses roteiros turísticos, vou botar assim, com maior qualidade, integrando o máximo de comunidades que ficam no entorno aqui do parque, as comunidades da APA Paituna. Cerca de 50 pessoas estiveram presentes na capacitação, que teve como principal objetivo aumentar a divulgação do potencial turístico do município de Monte Alegre. A ideia é que, através do projeto de trilhas de longo curso, seja possível atrair ainda mais visitantes para a região, promovendo o desenvolvimento econômico local e a preservação dos recursos naturais. Esse projeto visa também a valorização local, como principal motor e principal receita de sucesso, para que a gente possa, de fato, começar um trabalho de criação de produto turístico para dentro do parque e, consequentemente, vai agregar aí renda, emprego e investimento para a cidade de Monte Alegre. E a gente espera contar, principalmente, com os veículos de comunicação local daqui da região, porque a gente percebeu que a grande maioria das próprias pessoas, comunidades da cidade de Monte Alegre, não conhecem o parque. Então, nós vamos iniciar uma série de atividades e vai ser muito importante a divulgação local. Então, a gente também espera poder contar com a parceria de vocês nesse processo de comunicação e divulgação. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as diferentes trilhas existentes no parque, bem como as técnicas e abordagem e segurança para a realização de caminhadas em áreas de conservação. A oficina também abordou temas relacionados à interpretação da natureza e à importância da preservação ambiental. A interação entre os diferentes atores envolvidos no turismo local contribui para o fortalecimento da atividade e para a criação de produtos turísticos inovadores e sustentáveis. Desde quando nós pesquisamos e descobrimos que menos de 10% da população de Monte Alegre conhece o parque estadual de Monte Alegre, é uma coisa até que trava a questão do sentimento de pertencimento para que a população entenda que nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, que o parque nos pertence, que o parque precisa ser preservado, mas como é que eu vou ter esse sentimento se eu não conheço? Então, nós estamos tomando algumas atitudes para trazer a população de Monte Alegre para dentro do Pema e ofertar várias modalidades de turismo, inclusive, aqui dentro, de forma mais barata, de forma mais acessível. E hoje, inclusive, nós estamos começando aqui todo esse processo de capacitação. Nós temos aqui pessoal da rede hoteleira, são futuros empreendedores e a comunidade, porque o turismo de base comunitária é uma das nossas metas para ser implantada aqui dentro. E o que nós queremos é ofertar turismo aqui, democratizar também o turismo e ofertar turismo de forma que a população possa chegar da maneira que ela puder, através de turismo de trilha, de caminhada, até de bajara, mas que a população venha para dentro do Pema, conhecer o Pema, que é isso que nós queremos, para que a gente possa sair desse percentual de menos de 10%, ultrapassar isso e despertar, de uma vez por todas, o sentimento de pertencimento a toda a nossa população de Monte Alegre. A expectativa é que, com a divulgação das trilhas de longo curso e a melhoria da infraestrutura turística na região, o município de Monte Alegre se consolide como um destino imperdível para os amantes da natureza e do ecoturismo.